Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá onde você estiver e a hora que você estiver assistindo. Bom, o vídeo de hoje, cara, é um vídeo de agradecimento. Pois é, por que agradecimento? Porque mês passado eu estava lá no Brasil, a gente fez o Salão DaCast Week e eu acabei, não eu, a equipe do Salão DaCast acabou passando por diversos locais, né, diversos estados. Quem acompanha esse canal já sabe, quem ainda não acompanha vai estar sabendo agora e depois pode assistir os vídeos que foram gravados e consequentemente salvos aqui no nosso YouTube. Passamos por inúmeros estados, né, como Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, teve mais um também que eu não lembro aqui agora, a Paraíba, paraíba, fomos na Paraíba também, na cidade de João Pessoa, um dos lugares que eu mais gostei de ter ido. Enfim, e nessa viagem a gente acabou adquirindo vários presentes, não só eu recebi inúmeros presentes, como toda a equipe Salão DaCast. Então esse é um vídeo de agradecimento e eu quero mostrar para vocês os presentes que eu acabei ganhando. Então vamos fazer o seguinte, se gosta desse vídeo, senta o botão de curtir, se inscreva nesse canal e acione o sino, porque todo dia às 8, 15 da noite tem vídeo novo, tudo relacionado a carros em miniaturas aqui para vocês, ok? Então bora lá no nosso estúdio, gente, até hoje que ganhou. Então bora lá, a primeira coisa que eu ganhei foi esse ônibusão aqui, mainline, um garotinho lá de Curitiba virou para mim e falou assim, ele me mostrou a mão dele com cinco carrinhos, ele falou assim, pô escolhe um. Eu falei, cara, mas é da sua coleção. Eu falei, não, fica com você. Ele falou, não, quero que um seja seu. Eu infelizmente não lembro o nome dele, cara, mas eu achei muito bacana a atitude. Então obrigado, aí vai para a minha coleção com muito carinho. Próximo item aqui que eu ganhei, do Guilherme Joanó, o Guilherme Joanó aí, diz ele que fez essa RWB, né, e era da coleção dele, e ele me deu, cara, sabendo que eu coleciono Porsche. Então é uma customização que ficou muito massa e eu gostei bastante aí. Então obrigado, Guilherme Joanó lá de Santa Catarina Florianópolis. Outra que eu ganhei aqui foi lá do pessoal da Box 17, né, meu amigo Otaldo Forfell. Esse presente já está para me dar há muito tempo. Eu acho que hoje a Box 17 já está com dois anos e... Só que fazia tanto tempo que a gente não se via que ele já estava esperando para me dar faz tempo. Então aqui, ó, Box 17 número 1, né, primeiro ano aqui de aniversário da Box 17. Obrigado e Cucumbi, né, é uma coisa que eu coleciono. Outra coisa aqui que também que eu ganhei, que eu gostei demais, foi essa aqui, essa Camel Trophy. Cucumbi também do meu amigo Erojan, Erojan lá da Paraíba, né, olha essa miniatura, cara, que customização top que ele fez, né. A gente fez vídeo lá com ele, que é meu Trophy, como se fosse o capacete do Senna, né, eu gostei muito. Meu, miniatura com roda preta para mim é, tipo, muito top. E aí aqui embaixo, pneuzinho de borracha. Então, mais uma miniatura aí que vai para a minha coleção, top também. Só não vale fazer no final qual que eu mais gostei, aí é sacanagem, hein. Outra miniatura, miniaturas que eu ganhei, vou até abrir aqui para vocês, ó. O pessoal sabia que eu colecionava cars, eles falaram, ó, todos os cars você já tem. Mentira, eu não tenho todos. Mas eles falaram, ó, esses aqui é uma escala especial. Então, eu quero te parabenizar. Eu até brinquei lá, o pessoal lá de Curitiba que me deu isso aqui também. Ele levou a filha dele para ver lá a combosa, a esposa, foi a família inteira, foi bem legal. Agradeço a todos a visita. E eu acabei ganhando quatro cars e, sem dúvida alguma, vai para a minha coleção de cars. Vou colocar lá com os personagens na escala normal. Então, ganhei quatro cars aqui. E, ó, isso aqui é cars, cars mesmo, cara. Vai embora. Então, agradeço aí também. O que mais que eu ganhei aqui? Ah, eu ganhei isso aqui. Eu não sei de quem. Eu ganhei da Curitiba Custom isso aqui. Não, não foi da Curitiba Custom. Eu não lembro de quem ganhou isso aqui. Ah, Sir Minis. Oh, que Curitiba Custom foi? Do Sir Minis, o Rodrigão, pô. Rodrigão me deu isso aqui. Mas, Rodrigão, você me deu imperfeito, mas o cachorro da Marina deu uma judiada, né? Mas é os porquinhos da Porsche. Então, eu agradeço o Rodrigão aí. Quando eu arrumar a minha coleção, eu vou por esses porquinhos. Siga lá ele no Instagram, cara. Vou deixar aqui também o Instagram dele. Sir Minis. Esse cara é um fotógrafo de mão cheia. Ele que ganhou o salão da Cash Photo esse ano. E ele me deu camiseta também, tá? Eu vou ver se eu mostro no vídeo a camiseta que ele me deu. Muito top a camiseta que ele me deu também. Que mais, que mais? Ah, eu ganhei esse aqui. Uma Porsche aqui do Lupa, né? Essa marca é uma marca que eles chamam de OEM. Vamos ver se a gente abre aqui. O Lupa foi encontrar a gente lá na estrada, cara. Na BR, né? A gente tava chegando em Santa Catarina ali. Depois de uma noite que o pneu estourou. Logo que a gente saiu ali de Bauru. E, rapaz, quase que eu raso aqui o negócio pra abrir. Já tinha tentado abrir. Ops. Já tinha tentado abrir antes. Olha essa miniatura aqui, pessoal. É uma carreira S. Opa, você sabe que eu sou péssimo pra abrir miniatura, né, cara? Olha os detalhes dessa mini. Carreira S. Olha que top. É igualzinha a minha. Quer dizer, essa é a S, né? A minha é só a 911, mas eu tô falando modelo igual o meu. Essa aqui é uma 991. Só que essa aqui tem uns bancos vermelhos. Olha o volante lá dentro, o detalhe. Né? Isso aqui o cara tirou da coleção dele pra me dar. Então, pô, agradeço demais o carinho, Lupa. Olha aqui o volante, ó, que vocês conseguem ver no detalhe. Show de bola. O que mais? Rodrigão, você me deu isso aqui também, cara. Mas, ó, chegou quebrado, viu, bicho? Gente, o Rodrigão me deu isso aqui, ó. Eu vou tentar colar depois. Vamos ver se eu consigo. Isso aqui veio lá da Praça do Japão, lá em Curitiba, onde a gente fez um mini encontro lá. E isso aqui é um bichinho tradicional, acredito que dos japoneses, né? A gente fez, a gente ficou até com um respirador aqui. Que você pinta o olho, né? Aí parece que um pedido vai ser realizado. Mas, bem legal isso aqui. Agradeço o Rodrigão aí pela... Ele vai ficar assim aqui no vídeo, Rodrigão, porque quebrou. Quebrou na viagem. Vamos ver mais aqui. O que mais que eu ganhei? Ganhei isso aqui da Lab Customs, cara. A Lab Customs fez até esse estojo exclusivo para exportação, ó. Exclusivo para exportação. O logo deles na madeira aqui, ó. Pra não quebrar. Lab Custom, uma de oito unidades. Né? Olha que chique, cara. Os caras não sabem brincar em serviço, não. Não tô nem sabendo abrir agora aqui. Eles esqueceram de mandar o manual de como abrir isso aqui. Ah, é aqui. Olha que chique. Acabe certinho a miniatura. Então, vamos lá abrir aqui. Lab Customs, Box 17, miniatura customizada, embalagem deles. Vamos ver o que tá escrito aqui. Você acaba de adquirir uma miniatura exclusiva e de tiragem ilimitada. Feita com todo o profissionalismo pela equipe Lab Customs e Box 17. Esperamos que esta miniatura engrandeça ainda mais sua coleção. Pô, obrigado aí, pessoal, da Lab Customs. Né? Essa miniatura, eles me deram durante um vídeo. Os caras me emocionaram no vídeo, cara. Quem não assistiu esse vídeo, eu posso deixar o card aí pra vocês assistirem. Os caras me surpreenderam. E esses caras são bons, viu? Inclusive, eles pediram a logo do Sound Eye Cast, né? Nem ficou perfeito aqui a logo do Sound Eye Cast, mas não foi culpa deles. Foi culpa nossa. Porque a gente não mandou a logomarca, né? Eles não falaram o que eles estavam fazendo. A gente não mandou a logomarca. E aí acabou não ficando em alta qualidade aqui. Mas eles fizeram aqui a bandeirinha do Brasil, SD02, logo do salão. Toda pintadinha lá dentro. Né? Pneuzinho de borracha, do outro lado igual. Pintura candy. Olha o detalhe aqui, ó. Aqui é um preto fosco. Aqui é o amarelo. O logo deles aqui. Olha essa base. Eu vou tirar aqui pra gente ver, ó. Ixi, não sei se minha chave... Ah, deu certo aqui, peraí. Olha essa base. Os caras estão muito chiques, né, cara? Olha essa base dos caras. Lab Custom em 3D aqui, né, cara? Visão 3D aqui. É muito louco, cara. Muito louco. Só que eles colocaram quente. O pneu derreteu aqui. Mas top demais, cara. Top demais. Só que é culpa do Otaldo Forfell, aquele que fecha as miniaturas na caixinha. A única coisa que ele faz na hora de customizar é colocar na base. Porque ele não sabe pintar, ele não sabe desmontar. Aí ele coloca muita pressão, ó. Aí fica marcado. Ei, Otaldo Forfell. Mas obrigado aí, pessoal da Lab Custom. É sensacional. Mais uma Cucumbi. O pessoal sabe que eu coleciono Cucumbi, né? E fica me dando cucumbi. Então eu adoro as cucumbizinhas. Mais uma aqui pra vocês. O que mais? Ganhei também esse Matchbox. Que eu realmente não tinha. Ganhei do PC Viana, lá de Santa Catarina. É uma Porsche 959. PC Viana aí, ó. Quando o Matchbox ia pro Brasil. Eu não tinha essa. Então eu vou abrir aqui. Porque ele falou, você já tem? Eu falei, não tenho. Ele tirou da coleção dele pra me dar. E eu realmente não tinha. Quando eu cheguei em casa, eu vi. Eu não tinha. É uma 959. Eu adoro esse casting da Matchbox. Né? O logo da Porsche. Todos são assim. Uma miniatura super antiga. Né? Que eu gosto bastante. Obrigado, PC Viana, pelo presente. Vamos ver o que mais aqui que a gente ganhou. Ah, eu ganhei essa daqui também da Lab Custom. Mas não. No caso, foi feito pela Lab Custom. Mas não foi a Lab Custom que me presenteou. Foi o meu grande amigo generoso. E o generoso é o nome dele mesmo, né? Não é que ele é generoso. E ele sabe que eu coleciono o Land Rover. E ele é policial militar da Polícia Florestal. E ele pediu pros caras da Lab Custom ligaram pros caras e falaram assim. Olha, não vai dar tempo de vocês me enviarem pra mandar pra ele. Então, vocês vão fazer e vão entregar pra ele. Então, é aquela velha história, né? Quem quer, consegue. E o pessoal da Lab Custom mandou super bem aqui no presente. Porque até a base os caras sujaram de barro, né? A Polícia Ambiental, Florestal, não sei como eles chamam aqui. Eles usavam essa Land Rover de verdade. Eu vou até tirar aqui da base, né? Foi... Nossa, esse aqui eu gostei bastante. Eu quero tirar aqui pra mostrar pra vocês o detalhe na base. Ó, ó a base. Os caras tiveram até o carinho de ter sujado assim de tinta. Pra mostrar que era barro, assim como a miniatura. E pintaram a rodinha, ó. Pintaram tudo. Os caras foram muito criativos, né? De ter feito essa daqui. Essa daqui eu queria ter deixado no Brasil. Com a minha coleção de lá. Porque a minha coleção de Land Rovers fica lá. Mas é muito top isso aqui. Obrigado, meu amigo generoso. Né? Que isso aqui me agradou muito, cara. Assim como todos os outros. Mas essa aqui foi uma criatividade imensa. Vamos deixar aqui. Ah, nem tiramos essa aqui do lupa da base, né? Vamos tirar aqui da base rapidinho. Ó. Porsche Z tá aí. A base vem escrito Porsche. 164 carreira S. Top demais. Pneuzinho gira e tudo mais. Vamos ver o que mais? Ganhei bastante coisa, né, cara? Ganhei essa placa. Do meu amigo Fábio Petenat. Obrigado, Fabião. BRMG Minis. Mandou fazer uma placa do Nova do Mercosul pra gente. Então tá aqui. A placona que o Fabião me deu. Obrigado. Vai pra minha parede. Aí vem o Itamar e me surpreende com isso, né, cara? O Itamar lá da IS Customs. Ele fez essa miniatura. O cara é um artista, né, cara? Bomb. Bomb. Cool Short Bed Van. Aqui a embalagem dele, as redes sociais dele, IS Customs lá no Instagram. E... Enfim. Aí, aqui, parabéns. Você agora... Você acaba de adquirir uma miniatura... É... Nose Art. Eu acho que é Nose Art. Nose Art Exclusive. Exclusiva. Não consigo ver o que tá escrito aqui. Nose Art Exclusive IS Customs. Essa miniatura possui técnicas de pintura de customização reais exclusivos em uma caixa especial para a sua coleção. E aqui a assinatura do artista, né? O pessoal é fera, né, cara? Vou tirar aqui da caixinha. Pra eu não rasgar, né? Porque eu sou bem espalhafado pra fazer isso. Olha o adesivo do cara, bicho. Olha o adesivo. O adesivo pra fechar a miniatura é chique demais, olha. Dá até vergonha de abrir isso aqui, cara. Vamos ver se a gente abre aqui, ó. Chique demais, hein? Vou me dar um adesivo de novo depois pra guardar, né? Vou tirar aqui da base. Olha o que o cara fez. Ele pegou a do salão da E-Cast, né? E deixa eu ver se eu consigo tirar da base. Essas bolinhas aqui é como se fosse fazer um cenário de que... Né? Tá cantando o pneu e empinando e tudo mais. Ixi, Itamar. O Itamar, ele é complicado. Ó, por que que ele pôs esse parafuso aqui? Eu não vou conseguir tirar. Ah, dá assim, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui. O cara me coloca um parafuso especial. É brincadeira esse, Itamar. O Itamar, você zoou eu, né? Com foco nesse parafuso mancada, cara. Rapaz, isso aqui eu nunca mais vou pôr de volta. Então tá aqui a miniatura. Vou mostrar pra vocês. O cara é bom, hein? Tirou essa parte de trás aqui. Fechou com massa. Fechou, literalmente. Ele abaixou a tampa aí. Que criatividade. Né? Ele igualou a nossa. Até nossa. Aqui é interior da vermelha. Ele meteu interior vermelho. Olha que legal. Que legal, hein? Meteu os douradão. Igualzinha nossa, cara. Que bacana, pô. Obrigado, Itamar. Escadinha. Que nem sei como esse cara fez essa escadinha, cara. Olha que massa. E aqui as bolinhas aqui. Que é pra fazer o cenáriozinho e tal. Top demais. Só o parafuso que ele me sacaneou. Vamos ver o que mais? O que mais que eu ganhei? Ah, ganhei isso aqui também. Ganhei um livro, né? Do Pedro Godoy. O Pedrão me deu um livro do Porsche The Legend. Os Carros que Fizeram História. Aqui logo começando com uma Speedster 356. Um livro bem bacana, ilustrado aqui da Porsche. Com toda a história da Porsche. Enfim. Certeza que eu espero ter tempo de ler um pouquinho por dia. Olha que chique as páginas. Vem escrito Porsche, cara. Olha aqui o contador de páginas. Porsche. Pedrão lá de Suzano. Inclusive ele tem um canal no YouTube. Pedro Godoy. Ele fala da Bíblia e tal. Um garotinho. Mas muita gente boa esse garotinho. Ele e a família dele. Também me deram uma camiseta. Mas tá aí. Esse daqui. Sem dúvida. Eu acho que é meu primeiro livro. Ah não. Meu segundo livro de Porsche. Eu já tinha ganhado um livro da 917. Bem legal também. Ah, vocês acham que acabaram? Pera aí. Pessoal, já esses foram alguns presentes que eu ganhei que não couberam no estúdio. Esse aqui é um luminoso que a Curitiba Customs me deu. Que é um luminoso em LED, mas eu não tenho a fonte do logo do Salão da Icash 1. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Com acabamento. Quero pôr no nosso estúdio. Esse aqui não abri ainda, mas é a cor exclusiva, né? Lá da... Feito pela California Toys. Do Opala 1-24. Mas essa cor, se eu não tô louco, ela é exclusiva da Minimundi. O pessoal lá da Minimundi tem essa cor exclusiva e tudo mais. Bem bacana. Aí eu ganhei isso aqui também de um piazão lá de Curitiba, né? Pia é como eles chamam lá, garoto lá em Curitiba, né? Molecão também, isso aqui, ele me deu a fonte, me deu tudo. Isso aqui é um luminoso, que é um pneu. Cara, bem bacana também. Vai pro nosso estúdio, né? Aí você coloca aqui. Teve o diorama que infelizmente quebrou, ó, no avião. Mas é o diorama aí da Fast Garage. Quebrou. Fiquei muito triste que isso aqui quebrou. Mas com o tempo eu vou arrumar isso aqui, né? Quebrou até aqui dentro, enfim. Mas bem bacana esse diorama. Uma pena que isso aqui quebrou no avião. E um dos presentes que eu mais gostei, que também... Aliás, eu gostei de todos, tá, pessoal? É que cada um representa alguma coisa. Mas isso aqui foi uma noite muito especial, né? O Adonis fez esse quadro pra mim. Tem até vídeo aqui com a gente. Enfim, gostei demais desse presente. Já foi até aqui. Eu vou até mostrar mais de perto pra aí. Já foi até aqui pra parede da minha casa. Olha isso. Um quadro do Adonis, gente. Pra quem conhece o Adonis, sabe que ele é um artista, pô, conhecidíssimo aí na internet. Um quadro desse aí vale, sei lá, 2 mil reais, cara. O cara me deu. O cara fez ali na hora, durante uma live. E ele tá disposto a fazer mais 20 unidades, hein? Se alguém quiser 20 unidades, eu acho que ele vai fazer um preço especial. Coisa ali de 400 reais, uma coisa assim. Então, quem quiser, deixa o comentário que eu coloco você em contato com o Adonis. Olha o trabalho que ele fez. Ele queria fazer uma série exclusiva. Porque ele gostou muito da short van, né, cara? E o cara é muito bom. Eu coloquei aqui já na minha casa. Aqui, ó. Minha esposa e eu, pra quem não conhece. Eu e meus filhos. Bem que meu filho tava bem pequeno aqui. E minha esposa aqui toda arrumada pra tirar foto com meu filho. Isso aqui, quando a gente casou, que a gente ganhou lá no casamento. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, senta o dedo no botão de curtir. Se inscreva nesse canal, aciona o sino. Porque todo dia é isso aí. 8h15 da noite, vídeo novo. E termino aqui com o quadro do Adonis aqui pra você. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho